finalizando aqui a nossa base do amaciante, olha que coisa mais linda, olha aí só, olha isso aqui, olha a consistência dessa base, base do amaciante, o pessoal procura sempre, faz algumas perguntas, nesse vídeo eu vou responder, algumas perguntas, algumas dúvidas o pessoal tem, ah no curso da Casa do Sabão ensina base do amaciante, sim, a base profissional, essa aqui ó, essa base profissional aqui, certo? tem ensinado no nosso curso, que um quilo dela rende 40 litros de amaciante, bem consistente, tá pessoal? Essa base aqui ó, muito linda, não é verdade? Olha só, base bem branquinha, bem clarinha, bem clarinha assim, tá? Nós tem o nosso curso, o vídeo aula passo a passo, eu fazendo de cá e você fazendo de lá, tá certo? Outra pergunta que o pessoal faz também, ah a base do amaciante, dá lucro se eu fazer a base, pra depois eu fazer o amaciante? Tem várias pessoas que fazem o amaciante pra vender, né? E fica nessa dúvida, dá lucro? Ó pessoal, o negócio é o seguinte, tudo que você vai fabricar, pra você comercializar, você ganha dinheiro, é na compra e não na venda. Vou te explicar melhor. Quando você vai comprar a matéria-prima pra fazer a base do amaciante, se você for comprar pra fazer um quilinho só da base do amaciante, não compensa. Compensa você comprar a base pronta, certo? Só compensa você pra fazer em grande escala. Aí você compra a matéria-prima em grande escala, vai baixar o custo da sua produção. Compreende? Se você for fazer pra comprar a matéria-prima pra fazer 5 quilinho, vai sair mais caro do que você comprar a base pronta. Então, se você for comprar o custo, vai sabendo. E compensa sim, só que você tem que fabricar em grande escala. Pra fabricar pouquinho não compensa. Você pode começar a fabricar pouquinho pra aprender. Se você aprendeu, aí você parte pra grande escala. Porém, que o nosso vídeo aula, passo a passo, a formulação é pequena. É pra 2 quilos de base. A formulação é pequena. Mas aí você aprendeu, sentiu segurança, aí você compra a matéria-prima e parte pra grande escala. Quer ensinar esse vídeo também, a melhor maneira pra você embalar. Terminou de fazer aí 50 quilos, 40 quilos, 30 quilos, como nós terminamos aqui? Como que é a melhor forma de estar embalando a sua base do amaciante? Vou mostrar pra você aqui, pra poder estar empacotando ela. Olha, aqui eu faço o seguinte, ó. Eu tenho um potinho desse aqui, ó. Eu coloco o saquinho, certo? Dentro do potinho assim, ó. Facilita pra poder abrir a boquinha dele assim pra poder ir empacotando, ó. Certo? Deixa eu ligar a balança aqui. Ó, ligue aqui a balança. Agora eu vou apertar aqui pra poder descontar o peso da vasilha. E agora aqui eu vou colocar a base aqui dentro. Eu coloco um pouco aqui já, depois eu levo na balança. Muito prático e rápido pra poder estar embalando a nossa base do amaciante. Ó, coloquei um pouco aqui, já trago na balança. Deu 700 gramas. Agora que eu já acabo de completar aqui em cima mesmo. Muito prático pra abrir o saquinho. Fica fácil pra ele poder... Estar trabalhando. Um quilo e quatro gramas. O que que eu faço aqui agora, pessoal? Eu tiro ele daqui de dentro, certo? Ó, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu aperto ele bem pra baixo, pra ele ficar bem baixo aqui. E eu reforço com dois saquinhos. Porque a gente vende muito pra fora, a gente vende básico pro Brasil inteiro, certo? Então a gente faz isso aqui pra poder reforçar. Ó. Reforçar assim o pacote, pra não ter perigo ficar estourando. A gente monta os kits, né? A gente vem tudo das lindeiras. E se você quiser adquirir nossos kits, tá na descrição aqui, tá? No YouTube tá aqui embaixo na descrição, não está adianta lá na bio. Ó. Agora o que que eu faço aqui? Com a própria fita que a gente usa pra embalar as caixas, eu faço isso aqui, ó. Tiro um pedacinho da fita, e com a própria fita, eu amarro aqui o nosso saquinho. Pessoal fala, mas pode usar aquele engasga-gata, aquele negocinho de amarrar. Esse aqui, o pessoal sabe de engasga-gata. Esse aqui, ó. Esse prásticozinho aqui que aperta e ele é um laque. Mas quanto mais você puder... Esse aqui ele resolve bem também, ó. E dá pra amarrar bem também. E baixa custo de barbaridade. Então quanto mais você puder baixar custo, dá pra você trabalhar com preço bom. e ainda ter um bom lucro. Aí, ó. Certo? Ficou a dica aí. Deixa aí o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, se está no Instagram. Se inscreva no nosso canal, se está no YouTube. Se está no TikTok. Tá certo? Vê se o resultado dos nossos alunos. Vê se o nosso aluno está conseguindo fazer a base igual a essa também. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Ó, professor. Meu amaciante. Como está consistente. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó. É o que está sem corante ainda. Que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair. Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Perfeito. Eu. Tchau. 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 Obrigado.